O Santander Universidades atua principalmente em três eixos de atividade. Por um lado, a educação, o empreendedorismo e a empregabilidade dos jovens. É por isso que temos parcerias com as várias instituições de ensino superior com quem desenvolvemos uma série de programas e iniciativas para além de uma oferta de um vasto programa de bolsas. E foi assim que resolvemos desafiar o Instituto Superior Técnico. Por um lado, o banco está em plena transformação digital e resolvemos, então, que se selecionássemos um grupo de alunos poderiam responder a alguns dos nossos desafios. Foram, então, selecionados quatro grupos, quatro ideias, em que os estudantes foram orientados por um mentor e um colaborador do banco. Um projeto que visava a gestão dos estacionamentos na nossa garagem. Dois projetos ligados às condições de trabalho dos nossos colaboradores. Um mais técnico de ars condicionados e outro mais à questão de conforto. E, por último, um outro mais comercial, ligado à experiência de cliente num balcão. E também aproveitámos para analisar a capacidade de implementação desses projetos. Situação que estamos agora em revisão. Foi uma experiência muito interessante para o banco, pois, para além das ideias, não nos podemos esquecer de que também procuramos talento. E ao ter contato com estes alunos, que demonstraram, por um lado, resiliência, compromisso, capacidade em trabalhar em ambientes desconhecidos, com uma capacidade colaborativa, tudo características que, para nós, são bastante relevantes. E, por isso, achamos que isto foi, de facto, realmente interessante. Digamos que teve um envolvimento da nossa área de recursos humanos, dos nossos serviços centrais, nomeadamente imóveis, processos e área comercial. E, por isso, os alunos ficaram extremamente interessados. E nós, naturalmente, também. É uma iniciativa que poderemos voltar a repetir com outras instituições de ensino superior.